O curso de Home Studio abrange todas as necessidades que você terá durante a sua formação. No entanto, você vai adiante escolher alguma área para se aprofundar, como um software específico ou uma outra atividade. As especializações do Home Studio envolvem desde os cursos de Pro Tools, Cubase, Noendo, Live, Logic, até o curso de Áudio para Shows e Eventos, o curso de Digital DJ e o de Produção Executiva Fonográfica. Com eles você pode complementar melhor a sua formação. Vem fazer as nossas especializações!